Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo de comprinhas da Shein e deixar aquela dica de coisas boas e baratas para vocês. Aqui eu tenho duas compras, né, dois pacotes diferentes para mostrar, mas que eu comprei no mesmo dia, na mesma live shop, porque normalmente eu faço isso, tá, minha gente? Eu compro itens que estão em promoção, as coisas da Shein já são baratas, então em promoção e mais cupom de desconto, né, brilha nossos olhos, né, o vício da Shein, mas enfim. A compra que eu venho mostrar para vocês é de meias, eu já comentei em outro vídeo que eu tinha um pacote de meias para chegar, ele chegou, e mais alguns acessórios. Nesse dia dessa live tinha bastante meia em promoção, tem algumas até que eu não consegui pegar, que eu queria pegar, mas esgotou antes de eu finalizar a minha compra, e tem outras meias que não estão em promoção, que estão lá no meu carrinho, que eu estou afim de comprar, mas vocês sabem como eu sou, né, gente? Eu gosto que as coisas estejam, né, em promoção, tem que ter um descontinho, né? Então, tem outras meias que eu quero, que eu estou esperando ver se entra em promoção ou não, mas a gente está precisando aqui de meias, eu estou precisando trocar a meia dos meninos, do marido, e eu ainda tenho bastante meia, e por isso que eu tenho visualizado bastante as meias lá da Shein. Mas bora lá, tá, gente? Vamos começar. Eu vou começar com a meia preferida, a minha meia preferida, que eu comprei para mim e para a Alice, que é dos Ursinhos Carinhosos, gente. Eu já tinha visto, né, um outro modelinho, que é um modelinho que é meio transparente, E aí, esse aqui, gente, acabou entrando em promoção na Live Shop, então eu comprei um, dois, três. Três pacotes do mesmo modelo, mas tudo bem, né? É porque eu acho muito fofo o Ursinhos Carinhosos, é uma coisa, assim, que lembra, né, a infância, fez parte da minha infância, e sem falar, gente, que tem roupas, né, de Ursinhos Carinhosos, dos Ursinhos Carinhosos lá na Shein também. Tá? O que eu tenho para falar das meias para vocês? Eu percebi, das meias que eu já comprei, que eu já mostrei para vocês, as de personagem têm uma qualidade muito próxima às meias da Pukê, tá? Agora, tem outras meias mais simplesinhas, que a qualidade não é tão boa, mas, por enquanto, não se desmanchou. Com exceção, não sei se vocês lembram, de um kit de meias de comida, comidas fast food, que eu comprei para os meninos, aquele conjunto de meias, acho que eram cinco pares de meia, é maravilhoso, já lavei, não encheu de bolinha, só que outras meias que eu já mostrei para vocês, algumas não ficaram, assim, com uma qualidade tão boa, mas eu paguei super barato naquelas outras meias, tipo, três, três reais, quatro reais, foi isso, tá? Então, agora, as meias que eu comprei anteriormente de personagem, que foi do Piu Piu, comprei para Alice e para o Enzo, né, Piu Piu, Frajola, Luna e Tunis, eu já lavei várias vezes e elas estão super, super boas, super inteiras, então, eu vou tentar investir nessa linha de produtos que eles têm patrocinado, né, linha de personagens, assim, que a gente conhece. Pois bem, vamos a esse kit aqui, que o toque é maravilhoso de sentir, é cano baixo, ó, não é aquele, aquele, tipo, sapatilha, né, mas o cano, ela estica bastante, tá, gente? Ela parece baixinha aqui, mas ela fica no tamanho adequado, ó, tem esse modelinho, essa aqui, ó que coisa mais linda, gente, e essa aqui. Os outros também são iguais. Outra coisa importante falar das meias, gente, que infelizmente é tamanho único, então, a gente tem que comprar na fé e na coragem de que vai servir nos pés grandes, por exemplo, eu uso tamanho 38, minha gente, tá? Os meus meninos, né, têm pés enormes, né? O Natan, para vocês terem uma ideia, usa o pé 43, maior que o Hébito, que é 42, o Enzo tá no 40. Mas é assim, tá? E a Alicinha tá no tamanho 33. Amei, amei as minhas meias. Bom, então, esse kit aqui é para mim e para a Alice, não sei como eu vou fazer a divisão, tá? Eu comprei porque achei que o preço tava bem bom na Live Shop. Ela ainda tá em promoção na data de hoje, que eu tô gravando esse vídeo, eu vi que ainda tá em promoção não pelo valor da Live, mas tá um pouquinho mais barato. Então, se você botar um cupom de desconto, eu acho que vale super a pena, tá bom? Mais um kit de personagem, e esse aqui é o meu segundo, eu já comprei algum tempo atrás. Se você assistir todos os meus vídeos, vai lembrar que eu já comprei meias, esse kit de meia aqui, mas com a qualidade é maravilhosa, e ele entrou em promoção na Live Shop, eu comprei de novo. Vou dividir entre as crianças aqui de casa, tá? Essa é cano alto, é bem grande, tá, gente? A Alice ficou com essa meia aqui do Piu Piu, no outro pacote que eu comprei, provavelmente eu vou deixar mais um pra ela igual, né, pra não dar confusão de meias. E o Enzo ficou com essa aqui, o Enzo usa tamanho 40, então... E serve, ó, serviu no Enzo, serviu na Alice, ela se ajusta, tem uma boa elasticidade. Não fica desconfortável, tá bom? E serve no meu pé também, né? Obviamente, é 38, menor que o Enzo, mas eu experimentei. Ainda também, Luna e Túneas. Esse kit aqui também é o meu segundo, eu já comprei uma outra vez, mas como eu falei, a qualidade é incrível, e esse aqui é o cano baixo. Olha que coisa mais linda essa meia, gente. Então, kitzinho de meias. Muito importante agora pro inverno, né? Se vocês olharem as meias dos meus meninos, vocês vão se apavorar, tá? É pé furado, é meia esgaçada, é um circo dos horrores nas meias dos meus meninos. Mas é bem difícil, assim, comprar meias pra eles, porque o tamanho do pé, né? São muito chatos, tá? Me admiram, Enzo, ter aceitado ficar com essa meia aqui. O Natan nem se fala, tem que ser tudo da mesma cor, tudo do mesmo modelo. É complicado. Mas eu tenho incentivado, assim, tá? Tenho comprado umas meinhas, às vezes eles gostam, porque eu quero tirar as meias favoritas dele, porque as meias favoritas dos meus meninos estão pela hora da morte. Então, eles precisam trocar. Mais uma de personagem, gente, olha. Obviamente, esse aqui é um personagem que a gente encontra aqui no Brasil, né? Mas o precinho, a gente não encontra igual. Essa eu comprei pro Everton. Se eu não me engano, ela tá classificada como meia masculina. E como eu disse, as meias da Shen são tudo tamanho único, então a gente tem que comprar na sorte mesmo. Achei bem legal aqui. Ai, eu achei linda. O Everton não viu ainda, mas ele vai usar, porque a esposa dele comprou, então ele vai usar. Então, essa é pro Everton. Aí, algumas meinhas das mais simples aqui, eu falei pra vocês, que estavam super baratinhas, ó. O Natan usa assim, gente. Ele gosta de meia branca com um pequeno detalhezinho. Então, essa aqui, com certeza, o Natanzinho vai aceitar. E se eu não me engano, elas também estão classificadas como meia masculina. Tá, gente? Não sei, não tenho certeza, mas vai aparecer aí pra vocês. Tá? Ó, essa cano baixo. Eles adoram essas coisinhas. Eles estão amando, sabe? As roupas estampadas da Shein. E essa aqui, ó. Cano alto. Olha que gracinha, gente. Não sei. Achei o pé pequeno, ó. Mas estica. Então, o Natan vai ter que experimentar, porque, como eu disse, ele usa tamanho 43. O pé azul. Tá, então essa aqui. Acho que foi isso de meia, gente. Vamos para os acessórios, então. De acessórios. Comprei um kit de borrachinhas de cabelo. Como é que vocês chamam? Borrachinha ou rabicó? De tecidinho, ó. Simplesinha. E como vocês viram, tem várias cores aqui. E os tecidos são diferentes, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Como é que é? Olha. Tá? Então, são pra mim. Ali se tem o cabelo muito fininho. O meu também é, né? Mas ela tem pouco. Isso aqui não vai ficar legal nela. Então, são borrachinhas de cabelo para mim. Achei o preço super bom. Falando em cabelo, também comprei essas presilhas aqui. Kit com três. O que a gente não encontra na Shein, né, gente? Tem de tudo. Tá? Porque eu tô usando uma coisinha bem... Olha. Não dá pra sair com isso, né? Na rua. Então, agora eu comprei umas mais bonitinhas pra prender o meu cabelo. Isso. Que mais, minha gente? Meu primeiro sutiã da Shein. Eu gosto de usar no dia a dia sutiã confortável, tá? Sem costura, desses tipos aqui. Eu, normalmente, uso somente calcinha e sutiã da Demilus, tá? Faz anos que eu uso Demilus e eu gosto muito da qualidade da Demilus. E a coisa de velha, que ele é sempre a mesma coisa, né? E eu tô ficando velha. Então, eu gosto muito das lourinhas de riso da Demilus. Aí, é difícil eu me acertar com outra marca. Que coisa estranha falar isso, né? Que é a pessoa que só quer aquela lá. Mas eu gosto, eu confio na Demilus, enfim. Mas eu arrisquei, né? Peguei um modelinho desse tipo que eu gosto de usar no dia a dia. Bem confortável. Tomara que dê certo. Eu achei ele bem bonito. Uma costura maravilhosa. Ele tem um bojinho aqui. Tá? E ele é assim. Tipo um bustier. O que mais, gente? Mais uma tiara. Eu tenho gostado muito de usar esses arquinhos no cabelo. Já comprei vários da Shein. E aí, agora eu peguei um dourado. Achei lindo. Ó. Tava em promoção na live, então foi baratinho. Também só compra se estiver baratinho, né, gente? Não aperta. E eu sou cabeçuda, ó. O que mais? Ai, um porta-canetas. Canetas ou lápis. Esse aqui eu comprei dois. Só que o segundo não chegou ainda. Paguei muito barato, gente. Tinha de várias cores. Eu comprei na live que tava em promoção. Eu queria pegar de todas as cores pra separar as minhas canetas por cor. Mas, infelizmente, isso aqui esgotou muito rápido. Em minutos de live eu quase não consegui comprar os meus dois. Então, eu comprei esse e o outro que ainda não chegou. E, por fim, o que não tem na Shein, né? Comprei dois potinhos organizadores pra guardar meus adesivos. Achei o tamanho bem bom. Talvez um eu guarde adesivos que eu tenho lá na escola, eu tenho que guardar. E outro eu guardo alguma coisa dentro da bolsa. Achei bem legal pra guardar remédios, por exemplo, dentro da bolsa. Então, eu acho que eu vou usar um como um, né? Nesse ECR. Porque eu tenho usado bolsas pequenininhas. Então, eu achei o tamanho bem legal. E o valor? Baratinho, né, gente? E eu tenho mais potinhos que eu comprei que estão pra chegar. E aí, depois, numa próxima live, vocês vão ver. Deixa eu ver. Mostrei tudo de acessórios pra vocês. O link de tudo que estiver disponível eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Lembrando a vocês que eu sou associada da Shein. Agora eu ganho uma pequena comissão pela divulgação. Mas não é por isso que eu vou deixar de falar a minha real opinião sobre os produtos. Quando eu não gostar, eu vou falar pra vocês que eu não gostei. E vou dizer pra não comprarem. Mas por hora aqui, eu acho, né? Que vocês devem comprar as meias de personagem, tá? Que são incríveis. Eu vou ficar muito fofa. Mas é isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.